Eita galera, hoje eu vou fazer o serviço da casa aqui galera, hoje tá por minha conta viu que a mulher hoje no amanheceu muito boa tá com a cabeça doendo já tomou um remediozinho, tá deitada ali vou dar comida pras galinhas aqui pra começar a limpar a pia, né dar comida pras galinhas vou lavar a louça lá na pia lavar roupa hoje tem que ajudar a gente tem que ajudar, né galera esperar só pela mulher não já basta o que ela faz durante a semana toda né galera dar comida pros pintinhos eita tá tudo com papo cheio, os outros não querem nem vir tá lá pra trás onde eles estão aqui galera, é uma garagem, só que não tá coberta ainda, né tá em obra ainda pra botar o carro debaixo da garagem né, coberta porque eu não gosto de carro ficar na chuva e levando chuva e sol não dá certo não, né galera a gente tem que ter tem que ter cuidado com as coisas que as coisas não são fáceis pra pra arrumar pra arrumar e quando arruma aí não sabe dar valor, né aí fica difícil aí vou terminar da comida pras galinhas aqui vou lá pra cá ela passar o pano na casa né, forrar o sofá fazer o almoço né pra ajudar a mulher tem que ajudar porque tem homem, meu Deus do céu quando chega em casa quando chega do trabalho come, não tem nem coragem de lavar o prato pega o prato, joga na pia pra lá pra mulher lavar até parece que tem um empregado em casa aí eu não sou assim não galera tem que ajudar também, né ajudar na casa mulher precisa, merece a gente trabalha tem gente que no meu caso mesmo trabalho de segunda a sexta-feira aí eu vou estar em casa sábado e domingo olhando pra cara dela ou olhando pra televisão e vendo uma coitada tá se matando dentro de casa eu não vou fazer isso mesmo, né galera eu não vou fazer isso mesmo que é isso tem que ajudar tem que ajudar um faz uma coisa outro faz outra mas no caso de hoje é eu mesmo que vou fazer as coisas, viu ela tá com a cabeça doendo hoje, eu não sei o que é que é espero que não seja uma coisa grave né galera então é isso aí vamos lá pra dentro é isso aí galera hoje é só limpeza mesmo vou botar a máquina pra lavar roupa porque hoje eu manci fazendo as coisas em casa que a mulher não tá muito boa hoje, né galera então a gente tem que ajudar, né isso também serve pra vocês e homens também, tá que são casados tem que ajudar as mulheres quando tiver em casa não é esperar só pelas coitadas também não, tá que ela também é ser humano que nem nós do jeito que a gente nós do jeito que nós homens sofrem pra trabalhar ela também sofre pra trabalhar em casa também ou você acha que o serviço de casa é besteira é coisa fácil não é não tá você quando tá trabalhando lá no trabalho você ainda tem aquele descanso de almoço né é entendeu aquelas coisas todas e a mulher em casa mas a mulher em casa não tem hora de descanso não é uma pessoa que não tem carteira assinada não tem fera não tem 10 terceiros então você quando chegar em casa já é de foco nem eu dia de sábado de domingo feriado você tem que ir cair pra dentro também ajudar né se não dá ruim tem que ajudar vamos lá vamos lá aí já a marca já lavou já um bocado já hoje já vou tirar e vou botar outro enquanto isso vou lavando as louças da pia lá que tá tudo sujo entendeu sequinho é isso aí galera a gente tem que ajudar galera não é pra esperar só por um que dá ruim entendeu caramba não gatou o negócio aqui uma asinha engatou mas tá bom pronto agora já vou botando outra parte pra ir lavando né galera agora bota uma canequinha de sabão em pó né pronto deixei ela lavando aí né galera agora vou direto pra pia agora é rapaz agora vou lavar as louças que é pra ajudar pra ajudar não é esperar só por um galera tem que ajudar mesmo tem que ajudar senão não dá certo esperar só por um né depois fazer o almoço eu não sabia fazer nada galera nem de casa não sabia fazer nada uns tempos atrás mas a minha esposa me ensinou muita coisa mas tem homem que chega em casa chega do trabalho come não tem nem coragem galera de lavar a louça é o prato que come chega joga na pia pra mulher lavar até parece que ele tem um empregado dentro de casa galera vamos colaborar também vamos chegar junto não quebra a mão não quebra o dedo não quebra o pé não galera isso é só pra ajudar daqui a pouco também vou sair na padaria buscar um pão o café da manhã né e é isso aí quando for mais tarde tá tudo pronto aqui em casa e pronto entendeu não deixei a mulher preocupada pro serviço da casa né e tem tem eu vou galera o vídeo terminou galera porque senão o vídeo fica muito comprido viu é que nem isso já fiz muita coisa já hoje eu vou é lavar aqui vou na padaria buscar um pão quando eu chegar vou passar pano na casa entendeu ajeitar muita coisa forrar o sofá limpar banheiro e é isso aí galera quando eu tô em casa sempre eu ajudo sempre eu ajudo porque a gente não pode esperar só por um não né é aquele negócio é o homem ajudando a mulher e a mulher ajudando o homem é isso que que o casamento vai pra frente não é assim chegar e entendeu tem jeito que que nem eu acabei de falar come não tem nem coragem de lavar o prato né deixa tudo sujo lá chega um dia de sábado um dia de domingo ele tá em casa de folga sabe o que ele faz em vez de ajudar a mulher vai pra porta das barracas tomar cachaça jogar dominó sinuca jogar bola ó galera isso não leva ninguém à frente aí a pobre da mulher enquanto isso tá em casa fazendo comida né fazendo o serviço da casa se matando enquanto um tá toando na rua ó galera vamos ajudar a mulher as coitadas precisam é anos inteiro mês e meio trabalhando sem ganhar nada rapaz vamos vamos chegar junto valeu galera tchau tchau e um abraço valeu galera até a próxima eu vou ligar só o vídeo fica muito comprido valeu tchau tchau tchau